Conforme o disposto no Decreto 3048-99, Regulamento da Previdência Social, é correto afirmar que o Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com as possibilidades administrativas e técnicas das unidades executivas de reabilitação profissional, poderá estabelecer convênios e, ou acordos de cooperação técnico-financeira, para viabilizar o atendimento às pessoas portadoras de deficiência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 316, o Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com as possibilidades administrativas e técnicas das unidades executivas de reabilitação profissional, poderá estabelecer convênios e, ou acordos de cooperação técnico-financeira, para viabilizar o atendimento às pessoas portadoras de deficiência.